Se você é um empreendedor na área de inovação e tecnologia e quer um lugar melhor para a sua empresa, venha para a Inova Prudente. O processo de seleção pública está aberto para novas empresas que procuram um lugar diferenciado que respire tecnologia. Ampla estrutura, internet rápida, segurança, networking e 50% de desconto nos três primeiros meses. Acesse o site e veja qual o melhor plano para a sua empresa. Obrigado.